O que é isso? Vão. Como é isso? Eu vou. E eu vou. O que é isso? E que eu ti? Eu venho para o meu espírito e os pés. Eu lhe respondi. A minha não brochou! O eu vou. Eu vou. Eu vou. Levante sua, você, gente, recomece a dar Jovem de cada vez, ela aguenta se preparar Se eu não sou, não sou, não sou, não sou Pai til a dança, não sou, não sou Pai til a dança, não foi Faça que eu quiser que Deus seja o mundo Se você for lá na paz e sacudir o pão Vem com o caminho Tente E não diga que a vitória está perdida Se a gente amar não é livre a vitória Não diga que a vitória está perdida E não diga que a vitória está perdida Obrigado!